Olá turma amiga do esporte, quartas de final da Copa Regional Coiote Tá jogando o time do Anajá contra o time do Rui Vaz, é o Amigos do Rui Vaz Conversar aqui com o Moçada, conversar aqui com o Doutor que vem prestigiar Como é que tá a postura do Anajá pra essa semifinal? Até pro presente momento o Anajá tá dominando a partida E se continuar desse jeito daqui a pouco sai com a vitória Obrigadão, conversar aqui com o Elenco, conversar aqui com o Lucas Lucas, é ganhar hoje e partir pra essa semifinal? Certeza, é o principal, o principal fator é esse, é ganhar E na verdade o principal fator é fazer o seu jogo Sem bater, sem falta, com dignidade e pra cima, o time tá bem Aqui a Moçada, aqui a Deca, o Didi E aí Paul Leme, como é que tá o jogo? O jogo tá bom? Tá bom, começou agora e hoje é um mata-mata né Mas acreditando no nosso potencial aí no time É acreditar que vai dar tudo certo hoje aí Maquinho, o que foi que tu não tá equipado? Tô contusão, tô machucado aí, hoje não teve como Vim ajudar meus companheiros Não pode, hoje não pode Vamos ficar torcendo aqui pra galera Valeu, vou falar aqui com o Didi Didi, a expectativa aí pra essa partida? Muito boa a expectativa Vimos numa grande vitória sobre uma grande equipe que é a LDU Classificamos A quarta de final, não tem jogo fácil Vamos partir pra cima, ganhar aí pra semifinal, se Deus quiser Obrigado, Didi, falar com o professor Professor, o Elenco Como é que tá o Elenco hoje? Força máxima, todo mundo aí? Força máxima aí pra esse duelo aí Jogo bom Duelo de gigante Beleza, mostra aí o jogo A gente vai pro outro lado conversar com os meninos lá do Rui Vaz A turma que vem da cidade de Axixá Um time bastante conhecido na região do Munim Acostumado a disputar grandes competições É o time dos amigos E aí, como é que vem o time aí do Rui Vaz pra essa semifinal? A gente Fizemos várias avaliações aí, entendeu? A gente veio bastante forte aí pra essa quarta de final Nosso objetivo é sair na frente e conseguir a classificação aí Pra gente poder ir pra uma semifinal e Em seguida Chegar pra grande final e ser campeão aí Nosso grande objetivo Obrigado por falar com o professor Professor, como é que tá o Elenco? Tá todo mundo aí? Bom dia, senhor Na verdade, a gente tá firme e forte aí Na esperança de De almejar o resultado que é a nossa classificação Mas o Elenco completo? Completo Tá faltando algumas peças Mas a gente é uma família Então Tá completíssimo E aí, querido Qual a expectativa aí pra entrar nessa partida aí Que é decisiva? Essa expectativa é das melhores Ele já pegou o cartão Correspondeu a altura que o treinador pediu Beleza aí Conversar aqui com mais um atleta Querido, você já conhece esse campo Já é um campo que tu joga várias vezes Não tá muito pesado hoje? Realmente dá Porque Não tem muita noite O campo Tá bom mesmo o tempo Mas tá Encharcado um pouco Mas Ele não se encontra Jogar para ganhar isso Beleza Mostra ali o resto do Elenco Ali tá a mesa E O jogaço aí Zero a zero Lembrando que é As quartas de final O time É Dona Já representa Rosário E a moça daqui A cidade de Achichá E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti